Música Hello meus manos e manos, beleza? E hoje nós está aí com o primeiro EP da nossa série Como Fazer, né? E vocês já percebeu pelo nome como fazer? Eu vou ensinar vocês a fazer vários tipos de coisa, né? E hoje a primeira coisa que eu vou ensinar vocês é como fazer um PC antigo Isso mesmo E para você fazer um PC antigo, você vai precisar desses objetos aqui que eu estou mostrando Estou passando assim, ó E lembrando para vocês também que eu acho que toda versão dá para fazer sim Até no MCP dá para você fazer Mas, pô, Lobinho, para que eu vou querer um PC antigo? Mano, talvez você está jogando aquele minigame que aparece um título Aí aparece um computador antigo Aí você pesquisou o vídeo e está vendo o vídeo aqui Ou talvez você queira fazer um computador antigo para jogar com os amigos Ou para fazer uma série Não sei É, não sei, né, velho? Então eu só estou ensinando mesmo Vai que vocês gostam e interessam de, pelo menos, tentar e fazer aí, né? Então vamos lá Logo de começo, parar de ler ler e vamos começar a fazer Então você vai pegar isso daqui e vai pôr dois aqui E dois aqui Colocou dois, coloca um no meio, beleza? A nossa terra vai ser essa escada de tijoros, né? Tijoros, eu acho que é isso mesmo Você pula, coloca assim Aí, ó Olha só a nossa terra Ficou top, né? Agora, para ficar bonitinho Nós vamos colocar a moldura E agora coloca o vidro, né? Senão até iria ficar feia demais Se não tivesse essa moldura e esse vidro, né? E agora vamos fazer a escada, né? A escada não, perdão Vamos fazer a cadeira, né? Eu falando escada, só porque eu tava com a escada aqui A cadeira, nós vai usar uma estrada comum E vai usar placa, né, véi? Você aperta aqui e dá Donnie, ok Sim, fica Donnie, ok Aperta Donnie Eu acho que é isso mesmo Não sei, mas eu não sei Vai aí Olha só, vamos tirar essa daqui que não é Aí, fechou Mas tipo Polobim, tá parecendo uma TV É, mano Tá parecendo uma TV que eu esqueci Que nós precisa disso daqui, ó Deixa eu ver Cadê? Deixa eu achar aqui Essa daqui vai ser nosso CPU Nós vem e pula Assim, cadê? Espera, eu acho que Espera, o pior deixa eu ver Aqui vai É porque eu tô na... Aê, foi Aí, nosso CPU tá aqui, beleza? Olha só Agora ficou parecendo um PC, né? E agora o mouse, véi? O mouse nós utiliza o botão, véi Mas é... Eu tava tentando aqui Eu não te seguir por botão aqui Eu não sei o motivo Eu acho que é porque eu tô na versão 1.7.2 Aí eu acho que na versão 1.7.2 Eles não deixa colocar assim Só deixa eu colocar assim, ó Aqui, tipo, embaixo assim Eles não deixa ainda, né? Mas o vídeo foi esse Se vocês gostou, deixa o like Falou E fui!